E aí pessoal beleza tô aqui hoje para fazer uma proposta posso dizer assim tá é que seria de uma série nova tá e eu tô gravando esse vídeo antes primeiro porque eu não conseguiria hoje gravar um vídeo grande então tô fazendo esse menor só para dar uma explicada e segundo para que vocês entendem como eu quero porque ou ela pode durar ou ela pode não durar é o que eu vou explicar para vocês tá primeiramente eu ia fazer uma série pequena porque eu não me sinto ainda na condição de fazer uma série grande aqui de sei lá 100 episódios igual foi a mais época desse canal que foi da dinâmica bilman e por aí vai nem 50 enfim eu acho que eu levaria muito tempo nem sei se eu conseguiria completar então quero fazer menor tá não precisa ser necessariamente quatro vídeos igual foi a última que eu fiz as batalhas decisivas que aquela já já acabou pelo menos eu consegui entregar o que eu prometi mas alguma menor do que do que o normal não sei quantos episódios mas enfim não não tantos assim a e eu tava pensando em fazer o cruzeiro de kings 3 porque vocês lembram lá em 2020 quando você lançou o jogo comecei uma de cruzeiro de kings 3 não completei tá não dei conta de completar então eu gostaria de uma é mais rápida e gostaria de postar de cruzeiro de kings 3 porque é um que eu sinto que eu fiquei devendo um início e um fim tá é e o pessoal aqui eu sei que gosta só que é tem umas ressalvas aí que eu vou fazer eu não sei o objetivo tá eu tô pensando em alguns objetivos que eu gostaria de saber se vocês topam a ideia tá porque se ninguém se interessar eu simplesmente não vou fazer tá mas se vocês interessarem por favor escrevam aí digam aí que é uma boa que é uma boa ideia e tal e aí eu seguir em frente com ela temos aí também uma a questão do objetivo né que eu acho que eu vinha dizendo que eu acho melhor a gente começar com um objetivo menor eu pensei eu pensei em como eu vou deixar um objetivo interessante de início se caso eu vi que acertar o povo tá assistindo eu sigo com outro objetivo se talvez um pouco menor mas nada muito grande porque como eu falei eu tenho medo de eu não conseguir entregar tá mas a gente vai trabalhando nesse sentido a segunda coisa que eu não pretendo demorar muito nesse vídeo é a questão de como que vai funcionar para eu postar os episódios vídeos tá é claro vou tentar entregar um episódio por semana seja percebendo nem sempre eu consigo mas eu vou tentar entregar um episódio por semana é mas tem a questão gente que que eu que eu venho percebendo é é claro eu não me eximo de culpa e nem de responsabilidade nisso porque afinal fiquei um ano afastado né é e a segunda vez a primeira foi lá em 2019 aí a segunda foi em 2021 né pulando dois anos é e é claro que muita gente que assistir a desanima e muita gente que é e o algoritmo também penaliza a gente sabe disso que o algoritmo penaliza tá mas essa questão é eu já venho percebendo uma diminuição do número de views não de quando eu parei da primeira vez mas desde anos inclusive foi uma das coisas que me desanimou um pouquinho para eu parar da primeira vez também porque se você pega o meu eu sei que isso não é culpa de vocês é culpa do youtube é culpa do algoritmo né que de repente para de entregar os vídeos porque o eu lembro que 2016 2017 quando o canal tava pujante tava bombando é foi enfim o melhor ano desse canal foi o ano de 2016 o que aconteceu é que eu postava um vídeo no mesmo dia dava 400 views 500 rios né chegou a acontecer isso então é uma coisa muito rápida né até pro pro nicho que eu posto enfim pro tamanho que o canal chegou eu acho que era uma quantidade razoável para um dia só que eu percebi que a partir de 2018 negócio veio caindo e dava o que 300 no dia às vezes até menos no primeiro dia e eu ainda postava muitos vídeos naquela época eu postava pelo menos uns quatro vídeos por tempo de semana na maior parte do ano eu fui só desacelerando no final tá então eu tenho certeza não é só culpa minha de eu ter parado o o canal nunca retornou os níveis que estava em 2016 e hoje eu tenho muito mais inscritos tá do que eu tinha naquela época é a questão é desanima fazer para ninguém ver o canal tem 16 mil inscritos pelo menos tá eu sei que muitos devem tratar ativos e tal é claro que eu acho que eu não tô pedindo 16 mil viu mas a questão é é os últimos vídeos que eu postei da batalha decisivas deu não chegou a 300 anos ainda já fez duas semanas que eu postei último a coisa que eu consegui um dia naquela época em dia hoje eu não consegui uma semana em um mês tá então é uma coisa assim que eu vou tentar aumentar o engajamento dessa série e se você quiser assistir lá eu só vou continuá-la se o vídeo que eu postar bater pelo menos 300 viu e eu tô pedindo de uma coisa assim modesta número de likes tá pelo menos uns 50 likes tá eu vou ver se eu consigo gerar um engajamento a mais para ver se o algoritmo me me eu não sei ao certo como ele funciona simplesmente não tem nem tempo para parar para estudar isso mas é pelo menos 50 likes e pelo menos 300 dias então por favor você que tá assistindo aí eu vou tentar começar a série espero semana que vem certo é se você estou para é claro se eu perceber nos comentários aí que ninguém quer então não faço eu pensei outra coisa mas não importa a série que eu vou fazer vai ser nesse modelo tá pelo menos umas 300 dias para eu postar o próximo vídeo pelo menos uns 50 likes para postar o próximo senão eu não vou passar simplesmente eu não vou eu posto um anúncio falando ó não teve interesse não ninguém quis e eu vou encerrar aqui bora para a próxima enfim porque dá trabalho gravar renderizar um monte de coisa assim para 100 200 pessoas verem com canal tem 16 mil inscritos acho muito pouco tá sendo que no passado com bem menos eu já tive bem mais certo então é é isso então você que está assistindo você que quer seguir deviu clique para aumentar viu tá aperte o botão da like aí eu tenho certeza que meu dá nem 20 por cento se eu tô pedindo 300 views e 50 likes pelo menos 20 por cento seria o que 10 por cento de 300 é 30 20 por cento seria 60 não tô pedindo nem para 20 por cento da e dá um like no vídeo então se você já entrou e dá um like no vídeo gerou aí um engajamento aí você já ajudou e aí eu tenho certeza que quem sabe não volte a ser como tava antes não sei porque eu não tenho tempo de gostar mais tantos vídeos mas pelo menos com vídeo só para não deixar o cara morrer para seguir entregando a conteúdo aí sempre que eu puder tá agora que esse ano conseguir voltar a postar com certa não perfeita mas certa regularidade um por semana pelo menos eu acredito que eu consiga na maioria das semanas tá então é isso é vou começar não sei ainda se começa em 867 1066 vocês podem me sugerir tá é os desafios são diferentes né aqui você tem muitos pagãos tal aqui o feudalismo já tá mais estruturado vocês aí que de enfim podem me sugerir e aí eu tô pensando em talvez criar uma dinastia enfim talvez é enfim eu não sei ainda não me agrada a ideia de usar o ruler designer e e fazer uma dinastia né eu só cliquei aqui 1066 por enfim por conveniência mesmo mas enfim não sei ainda se jogo com com pagão se jogo com feudal com cristão como sumando eu não sei eu vou pensar claro podem dar as suas sugestões mas eu estou achando que eu vou seguir essa linha o objetivo né de iniciar com a um conde e tentar virar rei tentar virar o imperador dependendo de onde eu começar e eu acho que seria um objetivo bom eu acho que seria um objetivo que eu conseguiria no nível razoável de tempo já fiz isso aqui em três com um personagem tá tudo bem que era um reino pequeno que é mas eu consegui mas de qualquer forma é isso gente espero que vocês gostem se não gostar pode falar também eu pensei outra coisa e se eu senti que vocês gostaram que vocês compraram a ideia eu faço o primeiro vídeo espero semana que vem mas não pretendo demorar para começar eu sei espero que tenham gostado do vídeo de saber que eu quero voltar com os elequinhos três e até a próxima falou